E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais Pac-Man 2 The New Adventures de sua versão para os NES. No episódio anterior, pegamos os cartões D e D's e o cartucho da Miss Pac-Man. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar um save aqui para a parte extra. Se tiver parte extra, se eu ficar muito pequeno, eu vou jogar um pouco a Miss Pac-Man. É, eu acho que é isso mesmo. Mesmo. Ali. Olha lá em cima. Olha, faz a dança. Toma. Aê. O Pac-Man consegue. Manda ver, Pac-Man. Aê. 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 Isso soa muito ganho, louco Tá, não soa muito bom fazer piadas Às vezes Então Já que já estamos com os cartões B Já podemos ir pra fábrica Abandonada Pra isso a gente vai ter que deixar o Pac-Man Furioso E a entrada pra fábrica Ficar aqui no esgoto, ó Vou ter que vir aqui Deixar o Pac-Man furioso Aí ele vai botar um monte de Coisas Nesse hidrante aí E é isso aí Ele vai abrir uma entrada Tá Bom Como é que eu deixei o Pac-Man irritado, hein Nossa Não tem nada aí Olha só Ah Ah Ah, que perna Vamos comer Come essa fruta aí, Pac-Man Toma Toma Será que dá pra a gente Dor o balão? Olha Olha só O que a gente pode fazer com o Pac-Man Gira Tá Já chega Só mais um pouco Nossa Olha só Olha, olha Olha, olha Tá, eu vim aqui de novo Vou atirar nas crianças Toma Tá, agora vamos pro hidrante Na parte do hidrante Aí, ó, o que vai acontecer? Nossa Pac-Man todo com medo Opa, me desculpa aí, Pac-Man Entra aí no esgoto, vai O que foi? Tá com medo? Tá com medo? Caralho, meu Tá, vou ter que comer essa fruta aqui de novo Porra 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 E vamos ver o que tem aí Entra logo aí, Pac-Man Ah Ah Isso é, eu vou comer uma maçã Uma maçã, né Aí Pac-Man vai ficar todo alegre E E Look, look Pac-Man vai pro esgoto Finalmente Cuidado com a morte do rato E o O que será que tem aqui, Pac-Man? Vamos descobrir Caralho 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 Vamos lá em cima Tá Que se dane aqueles bandidos Porque É Porque assim, vamos acabar logo o jogo Pac-Man Tá todo doidão Calma aí, Pac-Man Calma aí, Pac-Man Que pecauto Eu devia ter pego aquelas pilas Mas não, não Pula, pula Aí Vai Boa, Pac-Man Tá Afasta isso aqui E já podemos prosseguir Tá Naquelas panelas Tinha A senha Né E eu Como sou idiota Eu deixei o Pac-Man com medo E eu não mostrei Password Mas Tá de boa Estamos aqui no laboratório E já temos uma pula Aí Uma cadeira giratória Legal Nossa Look, look A música deve mudar agora E essa aqui é a batalha final Bom E agora Se eu não me engano A senha deve ser Um Quatro Cinco Se eu errar a senha Ush Os fantasma Vão aparecer E é isso aí Vamos ver se Tá de boa É, deve tá de boa E agora Viu só Caralho Bom Ele acordou E aqui é o seguinte A gente tem que atirar nos fantasmas Não A gente tem que atirar nesse monstro aqui E O Pac-Man comer os fantasmas Porque O que Os fantasmas atiram É que Alimentam esse monstro Pra ele ficar mais grande Então a gente vai ter que comer os fantasmas Pra isso não acontecer Tá A gente tem que atirar Na mão Desse monstro aí Pra ele não Não nos pegar Tá quase morrendo Ai Rápido Nossa Toma Agora é só atirar E morreu Bom Bem rapidinho, né Bem rápido De bom E terminamos Mais um detonado E É É isso aí Agora vai ter Os créditos E Esse boss É bem fácil Né Tá Eu acho que ninguém entendeu a minha explicação Mas eu vou explicar novamente Bom O último boss Era só você atirar O Stilling Na Na Gun Monster Que é o nome do monstro E Você vai ter Você tinha que atirar Na mão Do monstro Pra ele Não te pegar Porque se pegar Deu merda E E Você tem que atirar na mão Dele Pra o Super Pac-Man Comer os fantasmas E O monstro Não pega ele Porque As vezes Quando o Pac-Man Come o fantasma Nesse último boss Aí o Monstro Pega ele E Esmaga ele E É Isso aí Tá E Os créditos Os créditos É só isso Pac-Man Está Da televisão See you again Bye bye Eis de nos deixar Uma Carta Falando Quanto por cento A gente completou E óbvio Pra você completar 100% Você vai ter que Mostrar todos os segredos Tipo o easter egg Se eu não me engano Tá Já que foi um detonado De pegar Os três cartões Da Os cartões Da Miss Pac-Man Então é isso aí E aguardem a parte extra Não 40% 59% E E E não dá uma senha Pro som de teste E É Isso aí Falou Tchau Tchau